Eu vou receber aqui no estúdio o Felipe Cury, que transforma lixo em dinheiro e oportunidades. Já imaginou você depositar em uma máquina aquela garrafa pet que iria para o lixo, ou mesmo uma latinha e depois trocar por pontos ou descontos na conta de luz ou créditos no bilhete único? Vou pedir para que o Felipe explique para a gente em detalhes como isso funciona. Felipe, é um prazer recebê-lo aqui no Foco de Gestão. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Felipe, compartilha com o nosso telespectador um pouquinho da tua trajetória profissional até montar a tua empresa, essa startup que transforma lixo em dinheiro. Como é que é isso? Eu me formei como advogado, fiz PUC aqui em São Paulo, me formei em 2013, atuei muitos anos na qualidade de estagiário e depois formado como advogado por um ano, um ano e meio. Então decidi ir para o caminho do empreendedorismo. Iniciei essa minha trajetória no primeiro momento com uma rede de estacionamentos, que era algo, ao meu ver, mais fácil de administrar, para ter experiência. E depois, como segundo passo, iniciei a minha trajetória na Triciclo, que é a startup com cunho socioambiental. Eu fico imaginando como é que foi. Vocês uniram duas coisas que é muito falado ultimamente. Sustentabilidade, podemos assim dizer, com startup. Como é que foi essa junção para conseguir a aderência ou que tantas marcas conseguissem olhar para vocês e conseguir essas parcerias importantes? O bacana é quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala em sustentabilidade em sentido amplo, que é a esfera ambiental, a esfera econômica, a esfera social. Quando a gente desenvolveu essa startup, a gente sempre teve a consciência de atuar muito forte nas três áreas. E é justamente por isso que a gente tem hoje muitas pessoas interessadas no nosso trabalho. A partir do momento que a gente troca um lixo, entre aspas, por crédito no bilhete único, a gente está preservando o meio ambiente, a gente está incentivando o aspecto social de mobilidade urbana e, de outro lado, a gente está realmente retirando algo que iria para o lixo, devolvendo para a cadeia de reaproveitamento e reciclagem e transformando isso num bem econômico. Gerando uma receita e, por que não dizer, também fazendo um processo de educação da população. Exatamente. De uma certa forma. Acaba sendo uma campanha sócio-educativa. Até, criando um parênteses aí, o Reino Unido abriu para consulta pública neste ano um estudo para a implementação das nossas máquinas, não as nossas triciclo, mas desse sistema. E os estudos que foram realizados lá pelo governo demonstram que o simples fato de a máquina estar presente em locais de fácil acesso pela população, estações de metrô, terminais rodoviários, supermercados, assim como nós atuamos, faz com que ela se recorde do porquê da existência dela e crie nela, ao menos indiretamente, essa consciência ambiental de ter um cuidado com o seu lixo doméstico. É aquela história, né, Felipe? Não adianta você criar toda uma campanha de educação da população, jogue o lixo no lixo, onde muitas vezes o endividando a quadras e quadras e não encontra uma lixeira. Falando das suas máquinas, onde é que a gente encontra as máquinas hoje da tua empresa? Pelo Brasil ou por São Paulo? Onde é que normalmente a gente pode encontrar? Sabendo dessa dificuldade do cidadão de ter um fácil acesso à coleta seletiva, a gente sempre teve em mente de instalar as nossas máquinas em locais de fácil acesso para a população. Notoriamente, transporte público, metrô, terminais rodoviários, aeroportos, supermercados, shopping centers, independentemente de se público ou de privado, mas que esteja realmente ao alcance da população. Claro que hoje a nossa operação é muito recente. Iniciamos comercialmente no ano de 2016, não temos isso muito difundindo ainda. É um parque operacional de aproximadamente 30 máquinas, mas sempre destinados a esses locais de fácil acesso pela população e locais privados, grandes empresas, no qual um funcionário comece a sua semana e ele possa, por exemplo, trazer os resíduos gerados em casa numa segunda-feira. Então, sempre pensando na facilidade de uso pelo cidadão. Existem várias coisas que podem ser depositadas aí, como a gente disse na introdução da entrevista, transformando lixo em dinheiro. Além das latinhas e das garrafas PET que nós citamos no início da nossa entrevista, o que mais a máquina acaba aceitando? A gente tem hoje dois modelos de máquinas. Um, ele é destinado unicamente para as embalagens de vidro. Um segundo modelo, ele pode recolher embalagens metálicas, aço, alumínio, embalagens plásticas, embalagens cartonadas, o longa-vida. Posso citar aqui como exemplo, embalagens de aerosol, que a gente já recolheu. Então, é um espectro muito amplo de embalagens que a gente recolhe praticamente quase todas as embalagens de consumo por um cidadão no seu dia a dia. Não é só PET e latinha, né? Não é só PET e latinha. Quando a gente fala PET, a gente pode citar isso em plástico em geral. Não só o PET, tem o PP, pote de shampoo, embalagens de aço como achocolatados. Então, realmente é um espectro bem amplo para o dia a dia do cidadão. É, porque falando, parece que é só aquela garrafa PET, não é. É tudo que você imaginava essa embalagem de plástico do ponto de vista de garrafinha, né? Exatamente. Desde água até... Até recentemente, a gente construiu uma parceria com uma das maiores redes de farmácia, né? E passou a recolher todas as embalagens comercializadas por essa rede de farmácia. Então, até embalagens de remédio, que são embalagens de papel e de papelão, a máquina recolhe, gera pontos e transforma isso em dinheiro numa breve síntese aqui, que são os benefícios sociais. O que mais consigo fazer com o depósito desses materiais na máquina? Quando a gente também iniciou a nossa atividade, a gente sempre teve em mente que a gente precisava trazer um incentivo ao cidadão, para ele participar da coleta seletiva, né? Infelizmente, o nosso sistema educacional, ele não é tão moderno e tão amplo, ao ponto de todos os cidadãos hoje terem só a consciência ambiental. Então, era necessário ter um incentivo individual e não social. Foi com isso que a gente criou parcerias para trocar uma embalagem por desconto na conta de energia, por crédito no transporte público, podendo citar o bilhete único e o bom, tá? Por crédito em livrarias, no caso a Livraria Saraiva, e recarga de telefone pré-pago de diversas operadoras. Esse programa de benefícios, ele está sempre em constante evolução, tá? Sempre pensando no dia a dia do cidadão. Então, é o que ele acaba precisando utilizar para a sua sustância no dia a dia. Felipe, quando a gente fala da coleta de materiais, assim, né? Coletar lixo parece algo muito simples. Só que quando você agrega a esse teu trabalho, a esse funcionamento, toda uma estratégia de transformar isso em pontos para diversos produtos, vamos dizer assim, diferentes, eu imagino que tem uma tecnologia significativa por trás de tudo isso. Tem uma estrutura tecnológica por trás de tudo isso. Como é que é isso? Não é tão simples assim essa coleta de lixo. Tem um... Tem todo um processo aí por trás e principalmente, como eu já disse, de tecnologia, que não deve ser pequeno. Sim. Não é fácil. O importante é que para o usuário seja fácil. O importante é que para o usuário funcione exatamente assim. Depositei minha garrafinha, eu tenho ali meus 10 centavos no bilhete único, aproximando meu bilhete único na máquina. Ponto. Ponto. Cinco segundos. Por trás disso, foi um trabalho muito oneroso, muito árduo, para deixar toda essa operação em perfeito estado para o usuário. E participando muitas partes, né? Porque a gente tem as máquinas, a gente tem o desenvolvedor de tecnologia, a gente tem o parceiro de benefício que tem o seu desenvolvedor de tecnologia. E ligar tudo isso para ficar fácil para o cidadão não foi uma tarefa simples. Foi uma tarefa muito difícil, mas que graças a Deus hoje, com todo o nosso empenho, a gente está super estável e operando muito bem. Porque você conseguir conectar todas essas pessoas para que na frente seja deposito, aproxima o cartão e gera o crédito, eu imagino que não foi algo simples. Não foi fácil, mas o apelo sustentável fez com que comercialmente a gente tivesse uma facilidade de penetração nessas grandes empresas. Você pegou um viés de negócio que tem uma aderência muito grande hoje para muitas empresas e para muitas pessoas. Vou querer entender um pouquinho mais sobre isso, segura aí que a gente já volta. Vamos fazer um rápido intervalo e você não saia daí. Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco em Gestão e hoje eu recebo aqui no estúdio o Felipe Cury, da Triciclo Retorna Machine. Na primeira parte da entrevista falamos sobre essa forma inovadora de reciclagem, como todos podem se beneficiar e as dificuldades de implantação que tiveram no início. Felipe, a gente comentou no primeiro bloco sobre toda a tecnologia que tem por trás disso. Eu fico imaginando, por mais que seja intuitivo e seja rápido, o sujeito chega ali, deposita e aproxima o cartão e gera pontos, as pessoas aderem facilmente a isso? O que vocês percebem nesse aspecto? Ainda por ser algo totalmente novo no cenário nacional, num primeiro momento as pessoas têm um pouco de medo e de vergonha de utilizar o equipamento. Porque olha o equipamento e não sabe direito do que se trata. Aquela máquina parece uma geladeira, uma tela super chamativa, vem aqui, troque seu lixo por dinheiro. A máquina emite esse som? Não emite o som, mas ela tem uma tela super grande que emite essa comunicação visual. Ok. Então, num primeiro momento a gente percebe que tem ali, que tem que quebrar o medo da pessoa de utilização. Então, normalmente, quando a gente instala as máquinas, num primeiro momento, a gente deixa uma promotora ao lado. E é muito engraçada a situação que quando vem uma pessoa na máquina a utilizar, junto uma aglomeração de outras pessoas. Então, o que realmente demonstra que as outras estavam com um certo receio de utilização. E essa promotora, ela também é importante num segundo momento, para ensinar a utilização. Porque vem aqui, olha como deposita, olha como você troca seu benefício. E depois que ficar claro o processo para o usuário, ele fideliza e passa a utilizar aquilo de maneira mais rotineira. Aquela história, ele precisa entender. Do contrário, ele tem um certo receio em se aproximar da máquina. Exatamente. Hoje, vocês estão com 30 máquinas que você comentou, espalhadas pelo Brasil, só em São Paulo. Como é que está essa divisão? Explica para a gente. Hoje, nossa grande operação, 95% é em São Paulo, região metropolitana de São Paulo. Temos um início de operação em Rio de Janeiro, em Recife e em Manaus. Rio de Janeiro, Recife e Manaus. Mas a concentração maior das máquinas está em São Paulo. Até porque por detrás da máquina tem todo um trabalho, que é o trabalho principal de logística reverso. Uma equipe que coleta o material, traz esse material para o galpão. No galpão, a gente faz a triagem do material, classifica. Então, o plástico separa o plástico claro do plástico colorido. E depois envia para as recicladoras e cooperativas. Então, essa operação também tem que estar muito bem estruturada. Replicar a máquina, replicar o software é simples. Mas tem que ter uma operação por detrás que precisa ser criada com cuidado. Então, por isso, esse início de projeto ainda pequeno nessas próximas capitais. Recife, Rio de Janeiro e Manaus. A gente comentou muito na primeira parte da entrevista e agora no início também, os benefícios de quem vai lá, deposita o lixo e acredita os pontos do seu cartão. E quais são os benefícios que vocês oferecem diretamente para aquele que cede o espaço para colocar a máquina? Por exemplo, um shop center. Quais são os benefícios que esse shop center tem com essa máquina? Uma vez que ele vai ter um custo, imagino eu ali, tanto do espaço quanto de energia elétrica. Exatamente. Foi pensando nisso que a gente sempre criou instrumentos para que tenha interesse o setor privado de investir nesse negócio. Então, num primeiro momento, a máquina é uma mídia proprietária, é um mobiliário urbano. Então, assim como você vê mídia em ponto de ônibus, em relógio, a gente também é, de uma maneira mais simples, essa mídia proprietária. Num segundo momento, ela é uma mídia programática. O que é isso? Como eu sei exatamente o que está sendo recolhido, eu posso incentivar o consumo daquele determinado produto. Então, eu depositei um determinado refrigerante, eu posso aparecer na tela da máquina uma propaganda daquele refrigerante. Ou uma propaganda falando que se ele for lá no supermercado, ele comprar dois desse refrigerante, ele ganha um desconto. Ou uma enquete, você gostou desse produto ou não. E nessa enquete entra também o database. Então, eu chego com pesquisa de mercados para os nossos clientes. Ó, você lançou um produto que foi recolhido pela máquina e anota que para o sexo masculino é 8 e para o sexo feminino é 6. Então, a gente tem as mídias programáticas, proprietárias ou database e campanhas de trade marketing. Como? É o caso da rede de farmácias. Eu consigo transformar X pontos. Então, há 8 embalagens que me dão 80 pontos em um voucher com código de barras, que se ele for na farmácia, ele tem 10 reais de desconto na compra de qualquer produto de cosmético. Então, são essas ferramentas que trazem sentido para o setor privado. Então, no caso do shopping, é mais um produto que ele coloca no media kit dele, que ele vende para os lojistas. Ah, você não quer Saraiva vir aqui, envelopar toda essa máquina de Saraiva e falar que você troca lixo por livro? É isso que a gente acaba vendendo e por isso o interesse do setor privado. Então, você gera esses benefícios também para quem permite ou cede o espaço para colocar as máquinas. Exatamente. Felipe, tanto você quanto os seus sócios são bem jovens e empreenderam em um negócio extremamente desafiador, inovador e, por que não dizer, disruptivo de uma certa forma, pelo menos na nossa cultura, falando em termos de Brasil. Mas, falando ainda em termos de Brasil, você como jovem, o que você acredita que é o maior desafio de empreender num país como esse nosso? E você como jovem, pensou em desistir em algum momento? Penso todos os dias. Realmente é muito difícil, é uma tarefa árdua. Eu até estava citando com você antes da entrevista começar, que não imaginava que seria tão difícil. Todo mundo que empreende fala que é difícil, mas você não tem a real dimensão até empreender do quanto realmente é difícil. São muitas pontas que você precisa fechar, são muitos detalhes que você precisa estar atento e que se você não der a devida atenção, você acaba morrendo com o seu negócio. E no Brasil, a gente tem uma dificuldade pública. Os nossos mecanismos são realmente muito burocráticos para você iniciar um negócio. E esses mecanismos, ao meu ver, e nessa minha curta trajetória, geram uma desconfiança do setor privado de investimento. Então hoje, quando a gente vai capitalizar, buscar incentivos, investimentos, principalmente no meu início, eu tenho uma máquina que vai fazer isso, mas como é que eu sei que você vai conseguir colocar no metrô? Esse é um exemplo muito simples, mas para falar que a dificuldade imposta pelo aparelhamento público traz desconfiança para o setor privado de investimento. E todo esse cenário faz com que fique ainda mais difícil você superar os seus desafios. O setor privado é descrente da máquina pública, a grande verdade é essa, das facilidades que a máquina pública pode gerar para que um negócio alavanque. Agora, quando você pensa nesses desafios, achei interessante a tua honestidade dizer assim, penso todos os dias nos desafios e na desistência. Quando você olha dessa maneira, o que você entende que é o maior desafio? É conseguir parceiros, é conseguir investidores, é a carga tributária, é gestão de equipes. No teu caso, a questão da tecnologia, ligar todos esses pontos com as parcerias. O que vocês enfrentaram como o maior desafio no negócio? Até que a carga tributária, sendo bem honesto aqui, a gente está enquadrado no Simples Nacional, ela não é hoje tão onerosa nesse sentido. Se não tivesse o Simples Nacional, seria muito difícil de iniciar as atividades. Na questão operacional, é uma questão totalmente de iniciativa privada. Foi muito difícil realmente ter um bom prestador de serviços de tecnologia que atendesse a gente a contento. No curso da nossa empresa, a gente teve que trocar de prestador de tecnologia por essa dificuldade. Mas hoje, com tudo pronto e estruturado, a nossa maior dificuldade é o ciclo de venda do produto. Então, todos os nossos clientes hoje, eu comecei com contatos em 2016. E foi efetivamente fechar o negócio e começar a operar em meados do terceiro bimestre, quarta bimestre de 2017, até início de 2018. Então, um ciclo de vida longo, um ciclo de vida de 12 meses. E hoje, os nossos novos negócios foram contatos de 2017. Isso é muito reflexo da dificuldade ainda do setor privado de investir em novos negócios. Como a gente acaba atuando também no meio de marketing, os gestores de marketing, às vezes, preferem manter suas verbas e suas ações no que eles já sabem que dá resultado. E não investir numa coisa nova que ele não sabe o resultado que ele vai ter. Ainda mais se tratando em tempos de crise, né? Ainda mais se tratando em tempos de crise. Também sou muito jovem, mas pelo que eu tenho conversado com pessoas mais experientes, uma crise imensa na nossa história, no cenário nacional, maior do que já se viu. Então, fica realmente muito difícil a gente superar a crise e superar também esse paradigma, essa filosofia dos gestores atuais do setor privado. Então, desafio é o que não faltou nesse teu empreendimento. E não faltará. E não faltará. Sabendo disso, Felipe, a gente sempre pede para quem veio aqui, empreendedores como você, que compartilhe aí algo com um empreendedor que está nos assistindo, que pensa em empreender ou que já empreendeu, ou que também está enfrentando desafios diários. Se você pudesse deixar uma mensagem para esse público, o que você diria? Acorda, toma um banho e vai trabalhar. Só tem um jeito de superar seus desafios. é com determinação, é com vontade e ter a consciência de que o desafio se apresenta e que você possa superá-lo. Não tem outro segredo. Perfeito. É fazer, é trabalho. É isso? É exatamente. Felipe, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Foco de Gestão. É isso? Legenda Adriana Zanotto